Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha. E, meu, eu tô escolhendo algumas pessoas pra entrar na Katsuki, hein? Hum, eu já tenho alguns nomes separados, mas só vai entrar quem estiver deixando like. Tem algumas pessoas que eu selecionei, mas infelizmente elas não vão entrar, galera, porque elas não estão deixando like no vídeo, não estão se inscrevendo, também não estão ativando o sininho, nem ajudando a divulgar. Então elas não vão entrar, hum, hum. Então, meu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, meu, que ficou bastante legal. Vocês vão ver a nova casa do Boruto também hoje, que ficou muito sensacional, velho. Então é isso aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem um like no vídeo agora, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Eu tô parecendo um porco espinho, né? Porco espinho, o Boruto! Fiquem com o vídeo, galerinha. Chegou a hora. Já senti aonde a amada do Boruto tá. Na hora que eu conseguir matar ela, ele vai morrer por dentro. Ele vai morrer todo o sentimento dele. Olha ela ali, nem imagino o que eu vou fazer. Agora eu vou mandar um Jutsu, que ela não vai conseguir falar nada. Tá, tudo bem. Olá, Sarada. Olá, Sarada. Quais são suas últimas palavras antes de eu te matar? Vou voltar pra minha casa. O que que é isso? O que que é isso? Boruto! Solta ela! Solta ela agora! Não faça nada, senão eu vou acabar com ela. Solta ela agora! Ó, 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 vai voar. Ó, ó, ó. Você sabe, né? Que assim que eu matar essa menina, os sentimentos do Boruto vai desaparecer. Não, 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 não. Eu vou tomar conta 100% do corpo dele. E eu vou dominar todo esse mundo ninja! Todo esse mundo ninja! E se você encostar mais uma mão em mim, eu vou acabar com essa garota. Boruto, eu sei que você está aí, Boruto! Boruto! Lembre-se dos velhos tempos, a gente treinando. Lembre-se do seu pai, a sua cobiça de ser mais forte que ele. Lembre-se da Sarada, que é sua esposa. Lembre-se das emoções, aventuras que tivemos em todas as aldeias, Boruto. Lembre-se de tudo. Você acha mesmo que ele está te ouvindo? Ele está sozinho, não mata ela, por favor, por favor. Seus cílios, seus cílios, Boruto. Lembre-se do rosto dele olhando para você, sorridente. A Sarada dando bom dia, todos os dias. Você tem que ver o rosto dele agora, Sasuke. Ele está chorando por dentro aqui. Boruto. Oi, diga, titio Sasuke, diga. Lembra os dias das festas que a gente fizemos? Quando a gente ganhava cada batalha? Os dias que a gente ria? Sorria? Os únicos momentos de paz que tivemos? Boruto! Tio Sasuke, não deixe ele fazer isso com a Sarada. Eu não tenho controle. Solta, solta ela. Eu não tenho controle do meu corpo. Isso. Hoje que aconteceu uma coisa boa. Acaba comigo, Tio Sasuke. Acaba comigo agora. Não, 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 não. Não vou acabar nada contigo. Acaba comigo agora, Tio Sasuke. Eu estou te impedindo. Eu estou te ignorando. Você vai expulsar isso agora. Você vai controlar. Eu não consigo, Tio Sasuke. Eu não consigo. Se controla. Se controla. Eu vou levar ela para longe. Esse Zetsu. Não controle o corpo, Boruto. O seu corpo é meu agora. Eu vou acabar com aquele seu tio Sasuke. Ele não devia ter feito isso com você. Olha ele ali. Olha ele ali. Vamos ver se alguma gogodama pega. E ali eles vão mover. E a absorção. Tio Sasuke. Rápido. Rápido, Tio Sasuke. Eu posso te matar. Eu não posso te matar. Então eu vou me matar. Então eu vou me matar. Eu não posso te controlar. Tenta te controlar. Me solta. Me solta, Tio Sasuke. Deixa eu... Eu preciso acabar com isso agora. Eu preciso acabar com isso agora. Vou ter que fazer isso então. Adeus. Onde eu estou? Onde eu estou? Por que que... Você está na sua mente, Boruto. Na minha mente? Bom, você foi mandado para muito longe. Eu estou usando o poder daquele... Sabe, né? Da fruta, né? Então, você foi mandado para muito longe agora. Você está no outro lado do mundo. Se você quiser de volta. Você tem que pensar em todas as coisas boas. E arrancar isso de você. Entendeu? Tudo bem. Tudo bem. Eu vou conseguir. Zetsu, você não vai controlar a minha mente mais. Pense em todas as coisas que você fez, entendeu, Boruto? Pense nas coisas boas. Os meus filhos. Livre-se. Minha família. De todos os pensamentos ruins. Todos. Livre-se. Minha família. A minha vila. Tudo. Eu não posso deixar todo mundo se burlar da baixo. Eu preciso salvar todo mundo. Eu preciso salvar meu todo mundo. Eu tenho que me lembrar de quem eu sou. Eu tenho que me lembrar da minha vila. Da minha família. Consegui. O meu corpo agora é 100% meu. Consegui. Voltei. 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 Eu consegui. Boruto. Oi. Eu consegui, Tshatsuki. Sou eu novamente. Eu tava até... Eu queria falar uma coisa pra você, mas eu vi que você tava assim. O quê? O quê? O quê? Eu preciso voltar. Você não tá aqui? Não. Cadê você? Cadê você? Voltei. Voltei. Você. Agora você... Eu sinto que não tem energia ruim em você agora. Tshatsuki, você não faz ideia do que eu passei. Ele controla meu corpo. Eu consegui abrir vocês, mas eu não consegui controlar nada do meu corpo. Imagino. Ele é uma cobra. É um monstro. Ele é o pior dos piores. Ele é o Zetsu Negro. A gente tem que lembrar que ele que moveu nações, moveu... Pessoas... Pessoas gigantes. Eu acho que se ele tivesse matado a sfarada ali, eu nunca terei me perdoado. Nunca me esboia. Nem eu de ter deixado você fazer isso. Meu Deus do céu, credo. Mas a próxima vez que acontecer isso, eu vou ter que te parar, infelizmente. Eu falei pra você acabar comigo, mas você não acabou. Mas, viu? Teve um jeito de não ter acabado com você. É, mas e se eu não tivesse esse jeito? Tá. Buruto, eu ia te avisar uma coisa tão feliz. O quê? E... Chegou os seus móveis? Chegou? Chegou. Vem. Ai, pelo menos uma odícia boa. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu tô ansioso pra ver esses móveis. Eu tô ansioso, eu tô ansioso. Isso, pensa em coisas boas, Buruto. Nada de pensar coisas ruins. Ele se apodera de corpos que tem pensamentos ruins. Eu tô ansioso, eu tô ansioso. Vamos ver, vamos ver. Ainda tem um buraco ali no muro da vila. Você tem que arrumar isso. Ah, relaxa. Depois a gente dá um jeito, construir alguma casa lá. Ai, eu vou entrar. Vai, entra. Olha só. Bom, alguém arrumou aqui. Eu nem tinha visto ainda, entendeu? Que caso legal. Fota sua, olha só. Aqui. Cadê você? Oi, oi, eu tô aqui. Ah, beleza, tive. Por que a árvore de Natal? Ah, porque a loja tá chegando no Natal, né? Não percebeu ainda, não? Nossa, mas ainda faltam dois meses. Mas já tá pronto aqui, ó. Tem até alguns presentes que você não vai abrir. Ah, olha, eu e você de suas carreiras bem pequenos. É, quando você queria ser muito Hokage, né? Ah, não queria ser Hokage, não. Você julgando, eu estava se beijando. É. Por que você tava julgando? Porque eu... É minha filha, né? Ai, meu Deus do céu. Olha... Por que você tirou uma foto minha lutando? Ah, era pra relembrar os velhos momentos. Olha só, não ficou legal? Ah, tio Sato. Ei, quem botou isso aqui aqui? Ei. Botou isso aqui? Ah, não. Certeza que foi coisa do seu pai. O tio Sato que é bêbado. Isso aqui? Ah, tá. Isso são vocês. Ah, eu gostei muito desse quadro. Depois eu vou ter que averiguar esse quadro aí. Nossa, quanto livro, quanta coisa. Ah, isso. É tudo pra você estudar, porque chegou novos conceitos de Hokage. Aí você vai ter que ler isso aqui também. Ah, sério isso? Vai. Ah, que droga. Tá, tudo bem. Olha, tem bastante coisa. Ah, a minha câmera é sarada. E eu acho que o quarto do seu Sato vai ser aqui em cima, né? É. Ah, ainda não chegou os móveis do Sato não, né? Não. Ah, lógico, né? Tu acha que o quarto dele vai ser isso aqui? Por que não? Não, eu tô falando. Tu acha que vai ser só isso aqui, tipo, sem móveis? Não, né? Vai chegar os móveis do Saruto ainda. Ah, sim. Ó, daí a gente vai colocar uma janela aqui. A gente pode botar, sabe? E só do Saruto. Só ele vai morar aqui nesse quarto. E o Itachi. E a Naomi. Sem nenhum tira fora sarada. Como você ousa fazer isso com o tio Sasuke? Eu te deixei dormir seu filho lá na minha casa, né? Ah, tá bom. Agora vamos ver o banheiro. Que banheiro legal. Ah, eu não tinha visto essa parte ainda. Por que tem três privadas? Vocês encomendaram três priv... Por que tem um banheiro... Só... Você encomendou um banheiro só pra mim? Olha ali atrás, tio Sasuke. Que que é isso? Por que você tirou essa foto? Boruto! Ah, então era isso. Pra que servir aquele clone que tava na minha casa, né? Basculhando as coisas. Lógico que não. Ah, não, né? Eu não preciso de um banheiro privado pra mim, entendeu? Eu nunca tive nojo dessas coisas. Ah, é? Então vamos ver. Não! Não, para! Para! Ah, esse banheiro é o melhor. Ah, eu vou ter que usar o do Boruto mesmo. Qual, esse? Não, esse aqui, ó. Ah, mas eu não tenho nojo. Você tem, né? Ai, ai, viu o Tissasuke. Mas ficou muito legal o Tissasuke. Ficou, ficou realmente. Só esse banheiro aí que me deu uma raivinha. Ah, esse quadro também. Ficou muito legal. Você não achou? Não! Para que você tá com o 9 neles? Aqui. Aqui, ó. Tem a... Ó. Tem as roupas. Tá. Sabe por que mais eu sinto? Não, mas esse aqui nem é a roupa do Itachi? Não. Nem que é porque tem uma roupa da Akatsuki aqui. Ah, é porque vai... É pra colecionar, entendeu? Pra você. Ah, tá. Tudo bem. Eu tenho que fazer, acho que, o meu discurso lá. Isso. Será que alguém viu eu atacando meio que a vila? Alguma coisa? Eu tenho que disfarçar, entendeu? Por isso que eu não fui tão alarmante pra sua casa hoje. Por que tu tá falando assim? É, porque senão pessoas podem ouvir. Ah, tudo bem então. Tá, pode ir lá, vai. Vai lá. E por que esse chão tá assim? Ai, meu Deus do céu. Mas tá. Tissasuke, a gente mora agora, então, bem na frente da vila. Aqui então dá pra gente ver todo mundo que entra e que sai da vila. Acho que isso vai ser muito bom. Se alguém vier atacar, já vai sua casa, né? É, isso vai ser muito bom mesmo. Ai, meu Deus do céu, viu? Eu gostei da casa. O que você achou? Gostei muito. Eu até vou pegar aqui, eu vou fazer um X pra mim, rapidão. O quê? Ai, tá. Tissasuke, vê se você marca o casamento certinho, por favor. Vou marcar. Tá aqui já os papéis e até o convite depois. Ah, você vai mandar convite pras pessoas? Lógico. Você acha que é necessário? Você sabe que o lugar, essas coisas, tudo fica meio sentido, né? Se não tiver convite. Ai, meu Deus do céu, eu espero que ninguém fique bêbado na minha festa de casamento, né? Né? Principalmente você, né, bonito? Principalmente você, né, tio Sasuke? Tá, deixa eu ir trabalhar agora. Nossa, eu gostei muito da minha casa, ficou muito legal. Tá, tudo bem. Deixa eu ir pra trabalhar, então. Deixa eu ir pra trabalhar, então.